Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Rafa Oi gente! E hoje nós estamos aqui com o Tabuleiro de Troquinhas Mas hoje nós vamos trocar fidgets Porque nós vamos trocar comidas! Êêêê! Tô animada porque eu tô com fome E eu aposto que aqui do meu lado Eu tenho comidas melhores Do que as suíteas Eu duvido porque as minhas são muito boas E eu acho que você vai querer todas, então vamos ver Eu vou ganhar Vence quem pegar as melhores comidas E o público decide Bora começar? Bora! E o Pá, eu pedi o Pá, já ganhei Começa oferecendo então É, porque eu quero Então começa oferecendo, porque eu vou ver de acordo com a sua oferta Tá bom, então tá Mas antes, deixa o like aí nesse vídeo pra gente começar Que esse vídeo troca Porque agora que a gente tem o Tabuleiro, é pra fazer com comida, é pra fazer com objeto É pra fazer com tudo, então deixa o like Então bora começar logo com isso? Bora! Se você quer assistir, vem comigo! Então vai, começa! Eu tenho que ofertar, né? É Bom Oferte, querida Vamos começar aqui, eu cortando Pipoca doce de caramelo, um pacote grande Bem enormezão Eu acho que você deve aceitar Tô pensando que eu posso dar pra Rafa Eita E eu vou trocar com você o Marilante em chocolate branco Aceito! Aceito? Aceito! Gente, eu adoro esse aqui, eu vou até abrir Você gosta de Marilante em chocolate branco? Sim Hum, eu gostei Tem gostinho forte, né? Olha Eu acho que é bom, hein? É pó que são mais delícias do mesmo É de caramelo Hum Não dó E é a minha vez de ofertar, né? Cuidado que o like tá me pegando Bota no seu louco Boa vez, vai Sim, então eu vou ter que botar uma coisa que você vai ter que pedir muito, hein? E vai Ferreiro loché Rafaello E esse aqui é ferreiro cor de nóis Ferreiro diferente Sedução do melhor cacau E uma deliciosa harmonia de sabor Tá Eu quero esse Então eu vou te oferecer Um que eu acho muito bom Que é torta de limão Isso aqui é uma torta de limão Isso aqui é formato de biscoito Bom, nós temos aqui Bono versus Ferreiro rochê Vai 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu aceitei Mas eu quero mais porque eu nem gosto de biscoito de limão Você não gosta? Vai ter uma coisa que você vai... Não vai resistir KitKat de chocolate branco 3, 2, 1 e... Mais, Rafa Olha o tamanho desse KitKat Essa caixa aqui é só coisa boa de qualidade Não que isso não seja Mas é uma caixa muito valiosa Mais um KitKat de chocolate branco 3, 2, 1 e... Eu vou recusar, não vale a pena Não vale Não vale Pelo menos eu ainda tenho KitKat e minha tortinha de limão Eu tenho ferreiro rochê Rafaela e também tenho ferreiro com rondóirme Tá bom É minha vez de apertar? Ok Vou apertar alto Nutella 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 Eu duvido que você tenha... Gente, esse pote de vidro na Nutella eu quase quebrei a mesa É? Caraca, calma É de plástico É vidro É plástico, Rafa? É vidro É vidro Ok, ok, vamos lá Eu troco a Nutella pelo leite fermentado 3, 2, 1 e... Mais, pode botar mais Eu e o leite fermentado Troco pela uma Pepsi Black, você gosta Eu acho mesmo dessa Pepsi, gente 3, 2, 1 e... Mais Mais Não dá pra aceitar A gente acabou de ter bebido até agora pra mim Tá muito pouco Bota uma coisa boa Vai, que eu aceito Ok Eu vou adicionar o M&M de chocolate 3, 2, 1 e... Ai, Rafa, então eu declino Não, Rafa, não Eu posso declinar Claro que eu posso Não, quem gostou fui eu Mesmo assim, eu posso recusar Eu não quero te dar tudo o meu troca da Nutella Já que você não quer estar muito exigente Também nenhuma das duas vai ter Bom, eu continuo comendo Nutella Ela quer do leite fermentada Não vai fazer troca, não Bom, eu vou oferecer uma coisa muito boa agora, hein Eita, que gerou, pônei Tem dois Bom, pelo Kinder Ovo Eu te ofereço Dois Kit Kat Mas eu não gosto de Kit Kat Chocolate branco Ele é muito doce É o que eu tenho Gente, então eu já vou recusar de cara Porque nada que você bote vai querer fazer pegar o Kit Kat Eu não aceito nada Mas eu não gosto de Kit Kat branco Então, bom, gente, é a minha vez de apertar E eu vou apertar esse biscoito aqui Torcida eu gosto, hein Então vamos ver Acho que com torcida Bom, mas... Tem que ser alguma coisa que eu vou fazer aqui É um salgadinho gostoso Olha Eu adoro tomar com refrigerante Assistindo televisão Vendo filminho Eu gosto Vai, Ju Ah, mas eu tô pensando Tô pensando muito Tô pensando muito Gente, esse aqui é o meu fiso favorito Então vai Três, dois, um e... Dá só mais um pouquinho que eu troco Porque olha o tamanho disso Você plantou mais? Sim Você pode pedir mais? Claro que sim, sou eu que tô trocando Não, pode pedir mais É verdade, né? Não, não, não Eu esqueci disso Olha o tamanho desse biscoito aqui Eu não vou comer agora Eu vou guardar Eu vou guardar também Não, mentira Eu vou abrir que eu tô muito fome Tá muito fome Então ela vai comer Olha isso aqui, gente Sério Eu amei Isso aqui eu vou levar pra mansão Não vou nem deixar aqui Senão quando eu voltar não vai ter antes Acho que tá muito bom E é a minha vez, né? Sua vez, vai, Ju O que você vai me ofertar? Vai começar a tacar coisa boa, hein Vai, então vai Deixa cá o bol Gente, eu sou apaixonada por isso E olha o tamanho dessa caixa Não, eu sou apaixonada Sei que eu gosto muito Calma aí Voltei com ela A Nutella que você tanto queria Vai Um, dois, três Isso aqui é mais? Arranha um pouco Olha o tamanho disso Caraca, mas isso aqui é a Nutella Com certeza isso aqui é mais caro do que essa caixa Mas o valor Não É, né? De dinheiro Não tem mais valor sentimental Não, mas ó Isso aqui é pote de vidro Eu nunca vi uma Nutella com pote de vidro Alguém já viu, né? Então ela pode quase que abrir a cabeça aqui na minha mão É, é ultra rara Ultra rara Mas tudo bem Você quer mais? Tudo que eu posso te apertar Se me oferecer uma aguinha Eu aceito Coca-Cola Combo Nutella e Coca-Cola Você falou que uma aguinha Você já tava aceitando É que assim Eu gosto de água Coca-Cola ainda mais sem açúcar Eu não sou muito fã Mas tudo bem Três, dois, um e... Boa! É meu Isso aqui eu vou levar pra Manson Com toda certeza Olha só O que que tá escrito? Para toda a turma Porque é enorme Para toda a turma da Manson E ó Ganhei uma Nutella pra passar no pão Hum, Nutella com pão Fica tonta É, é isso aí? E uma coquinha Que eu vou dedicar pra minha... Vou dar pra minha mãe Mãe, essa é pra você Coquinha sem açúcar Do jeito que você gosta Porque eu não gosto de Coca Se prepara pra me dar tudo que você tem Em Tiroca Isso aqui Comida japonês Oh my god Meio crua, meio preta Tá, 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 tá Rafa, olha só Isso aqui você também vai querer, hein? Hambúrguer do Burger King de frango Bom, eu tenho uma coisa pra te dizer Eu tava passando em algo doce, hein? Então vamos lá Um, dois, três, hein? Algo doce Eu sei que ela tem alguma coisa doce, hein? Que ela deixou de me dar Tá Vou dar o cheese marilão de chocolate Eu não tava pensando nisso Então vamos lá Vai declinar de novo Três, dois, um e Opa, agora estamos falando a mesma língua Ela botou o ferreiro, gente Só que eu tava querendo outra Ah, então vai ficar sem nada, né? Ah, não vai declinar É, claro Eu tô pedindo Você vai declinar? Quem pede Quem pede muito fica Ó, não Você vai? Você nem gosta O quê? Tu me veio botando isso aqui na boca, querida Quem acaba escolhendo muito fica sem nenhum no final, hein? Você também Não vai querer aceitar, não? Mas Deus come Não vai aceitar, não? Não, vai aceitar? Três, dois, um e... Tá, você quer? Bom, não era bem isso Eu tava querendo o quindeiro, né? Tá, vamos lá Três, dois, um e... Obrigada, nossa Gente Olha o seguinte, gente O tin de chocolate Eu tenho esse aqui de chocolate branco Agora eu tenho o tin de chocolate preto Tenho a caixa de ferreiro Que tem o que é Rafaela Que é quase Rafaela M&M's M&M's Delícia Olha, ela vai comer, gente E eu tenho o japonês Tá bom também Eita, vai cair no nosso tabuleiro Não vai não Gente, e esse hambúrguer aqui? Eu não sou muito fã de hambúrguer de frango, produção Tá muito bom Você gosta de hambúrguer de frango? Eu gosto Foi por isso que eles compraram Botaram no lugar errado Pra mim a tinta demorou um pouco Tirei a alface, gente Isso está divino Vamos provar Acho que é a primeira vez que eu como hambúrguer de frango Sério? Uhum Isso está divino Tá bom Vamos lá, minha irmã? Não Tua vez de apertar Tá bom Quero comer isso aqui Meu Deus, isso é tão bom Tá bom? Hum, ok Vou deixar aqui de lado Tá, deixa de lado Depois você come Vai, aperta uma coisa boa Quero ver Perdi tudo agora quase Sério? Leite fermentado Voltou ela com leite fermentado Isso é bonzão Pelo leite fermentado Ó Eu te ofereço um mix O que é isso, né? Iogurte integral Com fruta E ainda tem um M&M's em cima Tá, vai 3, 2, 1 Aceitou? Aceitou Isso é legal Eu vou deguardar o meu Isso aqui é leite fermentado Isso aqui ajuda no banheiro, né? Nada a ver Ajuda Ajuda? Eu guardei o meu porque no momento eu estou mais focada no japonês E eu vou trocar futuramente de novo com ela O japonês você vai me devolver? Não E eu curto Eu não sei se eu vou aceitar ele de volta Hum Parece que é curte Mas isso é até bom, hein? Eu vou levar tudo pra amassar Porque se eu deixar ele vai ser... Tudo que eu perdi valeu muito a pena Por causa disso Tá muito bom Ah, não perdeu tantas coisas Agora é a minha vez de ofertar? É Vou ofertar uma coisa que eu sei que você gosta, tá? E eu não sou tão fã assim Mas gosto Mas não sou tão fã Eu não sou fã de comer puro Eu gosto de passar no creme Você já vejo você comendo mais Doary Tales, ok Vai, minha irmã Nada que eu tenho Nada que eu tenho aqui é... Eu tenho muito doce Eu quero doce, eu adoro doce Pode me dar o quiderouro Mas eu sei que eu sei que o quiderouro Querido, eu não vou tirar o quiderouro? Meu Deus Pô, esse que eu tenho que pegar agora Mas é interessante, né? Porque eu já tô com a meme aqui 3, 2, 1 e... Mais Mais, Ju Ah, não Eu não quero o humoral 3, 2, 1 e... Pepsizinha Bom, três itens, né? A Pepsi Esse negócio que já era meu Que eu dei É um negócio que eu gosto tanto Vamos lá Vou pensar 3, 2, 1 e... Uuuu É, gente Eu sei que esse negócio aqui Eu não gosto muito, mas ok Eu gosto de Doritos E a minha vez de novo Gente, eu não quero mais trocar nada com você Não, eu gosto sem trocar Mas eu não tenho o que trocar Tem o quiderouro ali Mas eu não quero trocar isso Deixa eu ver se eu acho Mas eu não quero o quiderouro, gente Porque eu gosto de quiderouro Eu não quero trocar Mas tem que trocar Eita Eu adoro o Twix Bom Eu só tenho o Twix pra trocar Não tem mais nada dentro do Twix Tô falando sério E o quiderouro? É meu, comi Isso vale, gente A caixinha tem dois quiderouros Você pode me apertar um Então vai Eu tenho uma arma secreta Pringles Original Batatinha da boa 3, 2, 1 e... Mais? Óbvio, você falou Gosta muito disso Então vai Me mostra O que você tem pra oferecer Bom, vamos lá Ah, meu Deus Tortinha de limão Pô, eu não gosto de torta de limão Para de me oferecer Porque eu não gosto Tá, eu já sei então Tá, me oferecer a tortinha de limão, né? Ah, mas eu não posso adicionar mais 3, 2, 1 e... E ela declinou Declinei E você perdeu o Twix, querida Você tá querendo trocar o Twix Pra uma tortinha de limão Perdeu o Twix original Minha vez de apertar, gente Essa é a última oferta que a gente vai fazer Porque eu realmente não tenho mais Você tá com o Kinder Ovo segurando ele Eu não quero trocar Gente, alguém tem que ter a regra? Apertando a Pringles Kinder Ovo Ah Qualquer sensação de açúcar Declinei Já declino logo Já não Já oferece alguma coisa boa aí Pô, você tá com várias coisas boas Gente, ela não quer Ainda tem que tomar Eita Vou apertar o Twix de novo Esse biscoito é uma delícia Não gosta de nada, minha filha Você come um bagulho no cu aí Não gosta desse negócio Não é que é bom pra caramba Tá, pera 3, 2, 1 e... Você quer mais? Tá bom Um Kit Kat branco Tá, vai 3, 2, 1 e... Você quer mais? Gente, o Twix Vem quatro aqui dentro Só pra você ficar sabendo Bom, gente Já sei uma coisa Um leite fermentado 3, 2, 1 e... Pelo menos agora eu tenho coisa pra te oferecer Última troca É a vez da Rafa Então vai, Rafa Bom, gente Eu vou apertar Vou começar apertando aqui Tô procurando algo Isso é algo bom Você sabe que tá em jogo Bom, vou apertar o que eu tenho Assim, de melhor Que só foi uma mordidinha Caraca, cara Tá me oferecendo bagulho comido Mas que é o problema? Quem não... Você não compartilha lanche? Então tá Eu vou te dar uma pipoca aberta também Tá me dando bagulho que já foi comido Pipoquinha abertinha Delícia 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus Mais Vou te oferecer de volta o Kitcast branco 3, 2, 1 e... Não conseguia ver um Vai Vou te oferecer também O torcida já aberto Depois você vai oferecer um... Mano, eu vou oferecer o outro aberto Cara, você vai oferecer um hambúrguer mordido 3, 2, 1 e... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Boa. Hum, que isso? Deu pra barra? Boa, né? Hum, hum. Olha a delícia. Eu tô feliz com a minha troca, gente. Eu tava fazendo esse vídeo com fome. E confesso que eu ganhei duas coisas que eu gosto muito. Gente, você gosta de japonês? A Rafa não gosta, mas eu amo, né, Rafa? Não, agora eu tô aprendendo a gostar. Bom, eu acho que foi justo. Porque eu continuei com o Kinder Obo até o final. E agora ele é meu. Obrigado, ele era o Kinder Obo. Obrigado, Kawaii. Então ele é meu. Estou com o Kinder Obo. Ganhei coisas que eu amo muito também, né? Ih, ganhei Nutella de vidro. Gente, Nutella de vidro. Vidro. Eu vou passar no pão isso aqui. E você, Rafa? O que você ganhou? O que você mais gostou? Eu tô muito preocupada que eu ganhei isso aqui, ó. Esse combo aqui pra mim é o combo da ostentação fora do normal, entendeu? Olha isso aqui. Não, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é só uma pequena parte aqui. Pô, valoriza o Twix aí, por favor. Ah, eu ainda tenho Twix aqui. Obrigada. Esse aqui é o combo que você vai na loja americana pra ir no cinema, entendeu? Você sai de lá assim. É mais barato que pipoca. É verdade. Entendeu esse combo aqui, ó? Verdade, gente. Mas eu gostei, entendeu? Então pra gente trazer mais vídeos de troca de comida, o que você tem que fazer? Deixar muito like. Muito like. Então deixa muito like. Se inscreve aí no canal pra gente bater 13 milhões. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma